Fique ligado nesses prints, porque a Shopee voltou novamente a liberar o S parcelado e também a aumentar o limite, então fique ligado comigo, pois ainda irei falar a respeito do upgrade de cartão em Santander e te informar se vale ou não a pena, tá? E ainda irei falar a respeito da carteira digital COIN liberando o limite para você nesse mês de junho, então fique ligado, deixe aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link para você participar e trazer conosco de forma totalmente gratuita. Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje irei falar a respeito aqui, primeiramente, do S parcelado da Shopee, que voltou a fazer a alegria de vários e vários clientes, tá? Alguns estão recebendo a função S parcelado agora e outros estão recebendo o aumento de limite, então como vocês podem estar vendo aí na tela, esse cliente tinha um limite inicial de R$150 no S parcelado da Shopee. E aqui ele conseguiu mais R$150 de aumento de limite, totalizando R$300 de limite total. Aqui nesse próximo print galera, esse cliente conseguiu mais R$300 de aumento de limite no S parcelado, totalizando aí um valor de R$600 no S parcelado Shopee. Então fiquem ligados, pois a Shopee está liberando esse parcelado para vários e vários clientes e também está aumentando o limite daqueles clientes que estão utilizando o limite já disponível, ok? Principalmente agora galera, nesse início de junho, com certeza a Shopee vai estar liberando o limite aí para vários e vários clientes, né? Por conta dos períodos de festividade do ano, né? Está chegando aí já as festas juninas e também o dia dos namorados, né? Que é uma data que com certeza é uma troca de presente gigantesca e claro, né? A Shopee não vai querer perder essa oportunidade de liberar esse limite para os seus clientes para estar gastando dentro da plataforma, tá? Agora atenção, fique ligado em relação à taxa de juros, pois pode muitas das vezes acabar não compensando, tá? Na Shopee é assim, quanto mais você parcela, mais juros você vai pagar no final do contrato. Então fique ligado aí na taxa de juros para você não cair nessa pegadinha. Bom pessoal, e agora iremos falar a respeito dos cartões de crédito do Banco Santander, que ainda continua sendo liberado upgrade para alguns clientes, né? Estou aqui com uma inscrita do nosso canal que compartilhou um print lá no nosso grupo de WhatsApp a respeito do upgrade dos cartões Santander, né? Como vocês podem ver na tela, ela tinha o cartão SX Visa, né? E na sequência ela conseguiu a opção de upgrade para o cartão Elite Santander MasterCard, tá galera? Como vocês podem ver aí, o limite dela era R$3.320,00. E após a liberação do upgrade para o cartão Elite, ela permaneceu com o mesmo limite, tá? Então, é um cartão bacana o Elite? Sim, é um cartão recheado de benefícios. Mas fiquem ligados, tá meus amigos? Vocês que estão recebendo aí upgrade para o cartão Elite do Santander, tem que ficar atento, tá? Se o limite vai aumentar ou não, porque muitas das vezes pode não compensar, né? Se o limite não aumentar, por conta da anuidade, ok? Você tem que bater os requisitos para ficar isento de anuidade, né? Tem aí a regrazinha lá que eles mandam juntamente com o upgrade, né? Para você conferir aí de fato se vai valer a pena ou não, tá? Pagar, se eu não me engano, acho que R$2.000,00 por mês de fatura e ter investimentos aí a partir de R$50.000,00 no Santander. Ou então ser um cliente nos segmentos Van Gogh ou Select. Daí então você passa a ficar livre dessa anuidade cumprindo esses requisitos, ok? Então, vale a pena você analisar aí se vai compensar para você fazer o upgrade para esse cartão, tá? Muitas das vezes pode não compensar por conta do limite, né? Que o Santander está liberando o upgrade, porém não está aumentando o limite na hora desse upgrade. Bom, meus amigos, e agora falando a respeito da carteira digital coin, que está liberando também limite nesse início de junho, tá? Então fiquem ligados aí, né? Se você tem a carteira da coin, vai lá conferir se tem algum limite disponível para você, tá? Onde você pode estar utilizando em várias e várias lojas parceiras aí da coin. E sem enrolação, como vocês podem ver aí na tela, o nosso amigo aqui, inscrito em nosso canal, conseguiu R$350,00 de limite aí na carteira digital da coin, tá galera? E lembrando que vários clientes estão conseguindo aí esse limite inicial de R$350,00, né? Eu particularmente tinha um limite inicial aí na época de, se não me engano, galera, R$300,00 e agora foi para R$650,00 na coin. Porém não utilizo, tá? Porque também tem um juros aí que eles cobram em cima do valor principal, tá? Mas se você gosta aí de estar comprando em várias e várias lojas da internet, com certeza pode sim valer muito a pena para você, tá? Pois tem várias lojas aí cadastradas, como Mercado Livre, Amazon e muitas outras centenas de lojas. Então, confira aí se você já tem algum limite disponível e comenta aqui abaixo qual foi o valor liberado para você. Se você não tem, vai no aplicativo do seu celular e procure a carteira coin e rapidamente você faz seu cadastro. E na sequência é só aguardar a análise para saber qual o valor que vai ser liberado para você, tá? Da mesma forma, é na Shopee, né? Se você já tem sua conta aí da Shopee, basicamente você vai enviar algumas informações, como seu documento pessoal, endereço, CPF e também seu telefone. Aí na sequência, após a análise, você vai observar qual foi o valor liberado para você no S Parcelado. E se você já tem, comenta aqui abaixo qual foi o valor disponível para você no S Parcelado Shopee. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje para compartilhar com vocês essas informações a respeito de liberação de limites aí, né? Para os clientes das seguintes carteiras. Então, fique ligado porque esse é o mês, tá galera? Que com certeza os bancos vão estar liberando limite e também muito crédito para os seus clientes. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva em nosso canal e não deixe de participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho